Hanno F Dzid RHHHH Eu sou esse Você é a Tira Eu já não sou a Mira Eu sou a sua Sombra Eu sou a Sua Sombra Ou é que já vai partir Três Nossa festa de arromba Você vende a R9 De G3 a gente bomba Pode dar, tô de colete Eu vou pegar, eu vou matar o cara doente Pode dar, tô de colete Eu vou pegar, eu vou matar o cara doente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.